Fala galera, bem vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like Amanhã o Luiz Henrique irá desembarcar aqui no Brasil 8 horas da noite e eu vou fazer um trato com vocês Bota aí nos comentários se vocês querem que eu vou lá e faço ao vivo com o Luiz Henrique, né, lá na chegada dele Bota aqui nos comentários eu quero e também peço para vocês se inscrever no canal, se inscreva no canal E também deixe seu like para o YouTube notificar mais pessoas, a gente sabe que a mídia está apavorada em relação ao Luiz Henrique, né Ter fechado com o Botafogo, ter sido a maior contratação do futebol brasileiro Então eles estão querendo arranjar qualquer motivo para menosprezar essa conquista, né, esses números, né, que está lá registrado Mas se vocês também querem uma cobertura completa da chegada do Luiz Henrique aqui no Brasil Se inscreva aí no canal e vamos ver lá se a torcida vai estar lá, a gente vai trazer muita cobertura, muita festa, muita informação Então quero saber o que vocês acham aí também dessa chegada e tudo acompanhando aqui no canal Então vamos fazer esse trato, se coloca aí nos comentários eu quero E também se inscreva no canal, se inscreva aqui no canal, aqui nesse botãozinho aqui de baixo E também deixa o like para o YouTube notificar mais pessoas E domingo, 8 horas da noite, a gente irá fazer uma super cobertura para vocês da chegada do Luiz Henrique Valeu? Beijo grande, estamos juntos, qualquer novidade a gente volta, independente da hora Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal Sem vocês nada disso estaria acontecendo Abraço, valeu!